No Amazonas, nós vimos uma empresa de vinhos vendendo respirador, que o senhor já falou muito aqui, com valor muito acima do usual. E valores inadequados, e respiradores inadequados, senador. E respiradores inadequados. Pode, claro. Senador Girão, sobre isso eu poderia só agregar uma pergunta, as perguntas que a Vossa Excelência faz. E os respiradores que o governo federal mandou para o Amazonas, eles prestavam ou não prestavam? Pode dar essa informação? Senador, a informação... Se viram ou não se viram? Tinha alguns deteriorados? A informação que eu tive é que uma parte deles estava deteriorada, foi enviado de volta, mas praticamente todos os respiradores que nós dispunhamos no estado do Amazonas foram enviados pelo governo federal, uma vez que o estado do Amazonas não comprou nenhum. O estado do Amazonas não comprou nenhum respirador? Todos vieram do governo federal, mas uma parte estava danificada, é isso? Isso, é essa informação que nós tínhamos. Nós sabemos dessa informação porque nós averiguamos quantos respiradores o estado havia comprado. Mas os respiradores enviados pelo governo federal, e eu agradeço a pergunta do senador, relator, que o senhor, efetivamente, atenderam à demanda do povo do Amazonas? Sim, senador.